O sinal de alerta está ligado na Ilha do Retiro. O sinal já está ligado desde os outros jogos, a gente vem prometendo, prometendo, não vem cumprindo. Dois jogos que a gente prometeu, eu tinha que ter cumprido. Um tropeço no próximo duelo pode custar muito caro ao esporte. Em caso de derrota ou até mesmo de um empate, o Leão pode despencar para a sexta colocação. Com este panorama, antes do treinamento desta quinta-feira, os jogadores do esporte tiveram uma longa conversa com o técnico Geninho. O atacante Neto Baiano disse o que o treinador pediu. Para mudar, né? Mudar, acho que, contra o Ceará ele até falou bem, né? Mas contra o Atlético, ele falou que tem que mudar a característica, tem que mudar o jeito, tem que mudar o pensamento. Porque se não mudar, como ele falou, Deus deu a sorte para a gente, né? A gente estava a três pontos, tinha uma gordurinha para queimar, né? Deus foi tão bom que ainda deu isso para a gente, né? As derrotas para Ceará e Atlético de Goiás renderam uma bronca ao elenco rubro-negro. Agora, no primeiro coletivo, visando a partida diante do Paraná, muitas mudanças na equipe. A grande novidade foi a entrada de Ailton na vaga de Lucas Lima. O meia desfalcou o esporte nas últimas cinco partidas. Apesar do tempo fora, o atleta acredita que a experiência pode lhe ajudar em campo. Eu venho treinando 10 de domingo já, né? Fazendo a transferência com o Guilherme, né? Lógico, você sente um pouco por estar aí, eu acho que 25 dias fora, né? Mas eu venho treinando 10 de domingo e eu acho que é um pouco da experiência que vai prevalecer no jogo para poder a gente conseguir um bom resultado. Mudanças também no esquema tático. Durante o coletivo, o esporte atuou no 3-4-3, com Tobi, Ailson e Osvaldo formando a linha defensiva. Na vaga do suspenso Richelli, entra Rafael Pereira. Na frente, Felipe Azevedo se junta a Marcos Aurélio e Neto Baiano, formando o trio de ataque. As últimas derrotas diminuíram a vantagem do Leão, mas não abalaram a confiança do atacante Neto Baiano, que chamou a torcida para o jogo de sábado, diante do Paraná. Agora, trouxemos uma responsabilidade muito grande para a gente. Então, temos que fazer o quê? Temos que ganhar esses três jogos, pensamento positivo. Temos que ganhar a torcida para o nosso lado, correndo, lutando. Então, é o jogo da vida da gente, como eu falei no começo. O esporte é um time que tem que estar na primeira divisão, não podemos pecar como pecamos nesses dois jogos. Agora é esquecer. E agora, diante do Paraná, tenho certeza, peço a torcida aqui, a torcida venha, que todo mundo vai correr determinado a sair com essa vitória.